Este é o evento de eventos de Manchester United para o Manchester United, e eu gostaria de gostar desse evento. E até agora ainda está um desastre completo, mas essa atualização 1.0 promete vir e mudar bastante coisa, e por essa gameplay que a gente está vendo, realmente muda muita coisa, o jogo parece que está fluindo muito melhor, os jogadores não estão mais ficando tão tontos na hora de receber a bola, um dos problemas principais que tinha do eFootball no seu lançamento era isso, o jogador parece que ele não entendia que a bola estava indo para ele, então muitas vezes você tocava a bola no jogador e ele demorava para entender que a bola estava no domínio dele, então acontecia aquele delay mental, e isso também fazia com que você tivesse muitos problemas na hora de controlar o próprio jogador, então fazia com que as jogadas ficassem cagadas, a movimentação estava ruim, então esse problema parece ter sido resolvido quase por completo, ainda acontece uma vez ou outra ali, mas é natural, isso é um processo muito complicado de ser corrigido 100%, então acontece, mas se você olhar essa gameplay você vê que acontece uma vez na gameplay inteira, na partida inteira, e antes acontecia toda hora, praticamente toda hora você dava um passo e acontecia, então foi bastante resolvido, outra coisa que parece estar bem melhor é a física da bola, deu uma melhorada boa antes, principalmente em chutes fortes, cruzamento, a bola que fosse com um pouco mais de força, ela parecia não ir com força, ela parecia ir flutuando com uma devagarosa assim, sabe, ela não parecia realmente pegar a força que ela tinha que pegar, isso parece ter mudado, e parece que agora sim a física está condizendo mais com a força que você coloca e com a curvatura que você quer colocar na bola, o tipo de curva que você quer colocar, então parece que eles também deram uma arrumada nisso, outra coisa também que parece que vão solucionar por completo aí, pelo visto, um problema também que acho que era gigante, é o tal do deslize, no eFootball que tinha saído aí, o que acontecia é que o jogador escorregava muito, ele parecia, sei lá, que estava jogando numa pista de gelo, sabe, e você corria com ele e ele escorregando, e o controle que você tinha não era bom, porque tinha um delay muito grande do que você apertava no analógico e como o jogador respondia em campo, então o jogador ficava patinando toda hora, e era uma dificuldade gigante para você controlar, uma coisa bem simples que é tipo correr, correr com o jogador, correr reto com a bola, era uma coisa extremamente complicada de se fazer no jogo, né cara, e agora parece que eles resolveram isso, tá, de novo a gente não sabe porque a gente ainda não conseguiu jogar, então a gente não pegou o controle na mão para testar se isso está resolvido, mas no vídeo dá para perceber que as pessoas que estão jogando ali, tem muito menos dificuldade de controlar os jogadores, pelo que a gente pode ver, né, se você jogar online em qualquer partida, você vai perceber, mesmo que você solte o controle, deixa só o seu adversário jogar, você vai ver que ele não vai conseguir se movimentar direito, ele vai perder a bola várias vezes sozinho por conta desse problema que a gente tem agora, né, e olhando essa gameplay agora do Japão aí, a gente pode perceber que isso já mudou completamente, você tem muito mais o controle sobre o seu jogador, tanto em velocidade quanto andando ali, ou dando apenas um cooperzinho ali com a bola, né cara, então isso é uma coisa muito importante porque no jogo de futebol, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é o controle do seu próprio jogador, acho que em qualquer jogo, na verdade, né, o controle do personagem que você está controlando realmente é de extrema importância, e no eFootball estava horrorosa e agora parece ter dado uma boa melhorada, né cara, parece que realmente conseguiram dar uma, sei lá, dar uma refinada ali naquilo ali, né, na verdade não é nem refinada, o que estava horrível, parece que realmente só corrigiram completamente e deixaram muito melhor do que estava antes, tá? Então é basicamente isso, não tem muito mais do que eu pense aqui que eu possa falar, o jogo no geral deu uma excelente melhorada, estou empolgado aí para as mudanças, se você quiser ver a gameplay completa, a gameplay completa, o link vai estar aí na descrição, tá? Você pode clicar lá para ver que aqui é só um pedaço que a gente colocou, mas também vou dizer uma coisa aqui no final, um pouco de, né, a gente está falando muito bem aqui, estou feliz, não sei o que, mas vou dar aquela, né, aquela alfinetadinha para dizer que mesmo com todas essas melhorias, mesmo vendo tudo isso, honestamente, eu ainda vendo uma gameplay dessa e comparando com uma gameplay do PES 2021, para mim o PES 2021 ainda é um jogo muito melhor em todos os quesitos, no quesito de física da bola, no quesito de movimentação, no quesito gráfico até, então, cara, assim, é legal, eles conseguiram arrumar, mas ainda para mim é um pouco triste porque ver que um jogo que é novo, né, cara, ele foi feito, é o PES 2022 para ser o eFootball, né, e ele perde para o jogo que é anterior a ele em todos os quesitos, basicamente, acho que principalmente física da bola, apesar de ter melhorado, acho que a do PES 2021 ainda é muito melhor, realmente eu fico um pouco triste e é um pouco desencorajador de acreditar numa empresa que demorou um ano, basicamente, para, né, trazer um jogo pior ainda do que a versão anterior, né, um ano a mais, na verdade, do que ela deveria ter feito, então, é isso aí, vai lá, teste para você mesmo, daqui a pouco vai sair aí, ainda não saiu, tá, galera, ainda não tem como você testar, mas já já vai sair, ele já está começando a lançar gameplay em vários lugares, então, eu venho aqui trazer para vocês aqui o dia que foi o lançamento, mas, é, é isso, galera, triste, porém, é, melhoraram, melhoraram sim o eFootball, mas, é isso aí, tá, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece também aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... TITO!